Uma das nossas maiores preocupações é com a nossa saúde, e estar no peso ideal é essencial para manter o equilíbrio. E para te ajudar no acompanhamento, você precisa ter uma balança digital em casa. Confira pelos links na descrição do vídeo as melhores opções de balanças para te ajudar neste processo. Em quinto lugar, balança de controle corporal. A balança de bioimpedância com Bluetooth é a primeira balança conectada, o que permite o acompanhamento dos parâmetros corporais e metas de treinos e dietas através de um smartphone por aplicativo, facilitando a avaliação e comparação dos resultados. Com seis indicadores de parâmetros corporais, peso corporal, gordura corporal, gordura visceral, músculos esqueléticos, metabolismo basal e índice de massa corporal. Ela armazena até quatro perfis pessoais e possui modo convidado. Para medição da composição corporal, é necessário registrar seus dados pessoais na balança, data de nascimento, sexo e altura. E ainda conta com a função de avaliação, que ajuda a compreender o nível dos resultados, baixo, normal, alto e muito alto. Em quarto lugar, balança digital. Nosso quarto lugar é para você que está em busca de um modelo de balança simples e eficiente, que apesar de simples, ela é capaz de oferecer informações corporais de forma precisa e segura, além de contar com um display de fácil visualização. Conta ainda com acionamento automático, acionamento e desligamento automático para garantir mais praticidade de uso e economia de bateria. Seu vidro temperado é de alta resistência e seu grande visor de LCD para facilitar a leitura. Além disso, os pés antiaderentes garantem maior comodidade de segurança. Este é o modelo de balança mais barato da nossa lista e você pode conferir o valor pelo link que deixamos na descrição. Em terceiro lugar, balança digital corporal com bluetooth. A balança digital Elegance é ideal para você que quer cuidar da sua saúde. Possui alta tecnologia numa balança moderna e compacta. Possui bluetooth, 4 sensores de alta precisão, memória para até 10 usuários e medição para peso de bebês. Compatível com Android 4.3 ou superior e OS 8.0 ou superior. O app mantém a memória das últimas pesagens e recomenda ao usuário seu peso ideal. De forma prática, você pode acessar do seu smartphone várias medições como peso IMC, BRF, músculo percentual de água no corpo, BMR, gordura visceral, taxa de proteína e idade do corpo. E você pode conferir o valor pelo link que deixamos na descrição. Em segundo lugar, balança digital bioimpedância. A balança digital app analisa a composição de corpo e pode ajudá-lo a medir o peso corporal, dados dos membros, IMC, taxa de gordura corporal, gordura visceral, água corporal, taxa de músculo esquelético, massa muscular, massa óssea, proteína, TMB e idade corporal. Conta com o aplicativo via Bluetooth, que realiza a medição e controle completo dos dados do corpo e registra o histórico de cada usuário, para que você acompanhe suas medidas diariamente. Sem limites de contas cadastradas, cada conta é possível adicionar até 24 usuários. São 8 sensores, sendo 4 sensores na balança e 4 sensores na barra de mão, que medem dados detalhados da parte inferior e superior do corpo, com maior precisão quando comparado com balanças convencionais de mercado. Além do design sofisticado, com funcionamento à base de pilhas e vidro temperado de alta resistência. E você pode conferir o valor pelo link que deixamos na descrição. Em primeiro lugar, balança digital corporal. A balança armazena 16 perfis, diferencia crianças de adultos e identifica rapidamente os perfis salvos e possui também conexão Bluetooth 5.0. Além das medições padrão, agora você mede nível de proteína, idade do corpo, peso ideal. Além de realizar um teste de equilíbrio, possui chip BIA altamente preciso para fácil controle do percentual de gordura corporal. Sem contar que este modelo é um dos mais completos, com 13 índices corporais e considerado uma das melhores bioimpedâncias para se ter em casa. Ela ainda pode ser usada como pesagem de alimentos individuais ou refeições, auxiliando nos cuidados com a dieta. Se o nosso top 5 te ajudou na sua escolha, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos como estes. Até o próximo top reviews!